E aí, aqui quem fala é Games Brasil e eu tô fazendo o episódio 4 e vocês estão vendo aí que eu já fiz coisas novas Ó, encantei aqui, tal, ó, mesa de encantamentos, já coloquei livro, ó, encantei isso aqui, vou pintar essa picareta aqui tudo que eu fiz, tudo, 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 é, eu não tô nenhum de experiência e eu joguei um pouco, né, joguei um pouco, só quero dizer que não joguei Eu peguei umas canas de açúcar, fiz isso, isso, isso e vocês estão conhecendo hoje por dentro da casa e vocês também estão percebendo que a imagem tá mais HD, bem mais HD, o meu tablet deu uma melhorada, uma melhorada assim, ó, uma melhorada Não melhorou Não melhorou assim, de melhorar Mas, fui bom E eu já disse que eu só posso dizer, trazer vídeo de, de, menos assim, de 10 minutos Ó, eu tô, um hit, e os animais já moram Essa espada aqui, ó, tá encantada com impressão E, 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 e olha, tá ficando de noite E, e, eu já tenho cama Já, 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 tenho cama, só sou tudo E, e a única coisa que eu mostro, né É, por causa, que, não tem telhado entre as arangas aí, invade a casa E eu fiz isso aqui, ó, pra marcar, pra não se perder Já até me perdi, já E eu vou, aqui, colocar pra DMT Ó, dá pra fazer, ó Ó, dá pra fazer, ó Ó, fiz baú, ó, aqui, ó Trinta e três ferros que eu andei minerando Ó, lápis lazuli, ó Umas canas de açúcar que eu falei Essa picareta gastada Essa espada eu vou levar pra uma espada VZ Pra fazer Aqui, a zumbisítios Eu gastei um pouco pra fazer Esse livro de encantamentos E vocês Eu vou aventurar E o vídeo já tá dois minutos Já tá dois minutos Só pegar as camisas Não tem Vou explorar Vou explorar Aqui Vamos explorar Esse lado aqui Que eu não explorei Eu quero achar uma coisa Nova, assim Nova Meio que nova Aqui Ai, eu peguei um cachorro, né galera Mas eu morri Eu morri Eu não morri O cachorro morreu Pra explosão de um creeper Chega aí, eu quero sua experiência Valeu Eu quero sua experiência Eu quero sua experiência Valeu Valeu Olha, dois esqueletes ali Amigos A casa tá ali, ó Eu nem marquei as coordenadas Nem marquei as coordenadas E vai aumentar a casa, galera Vai aumentar Vai aumentar Vai aumentar Vai aumentar Vai aumentar Vai aumentar A casa, assim E ó Já tô vendo Dois clipes ali Dois clipes ali Dois clipes ali Dois clipes ali Tipo um Um guest Com patas Oi Uma nova Calma Calma Eu acho que eu já passei por aqui, ó Ó Tá vendo os trigos tudo estragados Eu já passei por aqui Com licença, senhor E não tinha nenhum balão E não tinha nenhum balão E olha essa casa aqui, ó Como é que o bicho mora Como é que ele mora preso aí Como? E hoje vai ser um vídeo só pra explorar Não vai ter Não vai ter A gente não vai minerar Esse vídeo E eu quero pegar mais diamantinha Uh Dream Creep Eu tô com uma espada mais forte Que você Tchau